Música O que vai grande com relação a equipe do Lionel Messi, do Busquets, do Pedro e do Dembélé, do Griezmann Vai pra cima do Cádiz pra faturar mais três pontos jogando em casa É jogo importante no campeonato espanhol E tem a dependência aí do Griezmann no comando de ataque da equipezinho É isso aí, concluindo aquele meu raciocínio, eu acho que a diferença tá nesse posicionamento O clima, o cupo do lado esquerdo, quem faz a referência é o Messi Antigamente quem fazia a referência era o Sul Lionel Messi, toca na bola, começa o jogo Pedro se aproximou pra dentro da área, direto pro gol, olha o goleiro Ferrou no segundo lance Ali o Messi, Dembélé, balançou Gente ali pro gol, esperando, olha o tiro pro gol Espanhol Penalte Penalidade máxima marcada para a equipe do Barcelona em cima do Pedri Pra escolher o canto, o Messi partiu, bateu GOOOOOOOL Sim, a cobrança pra dentro da área Olha o fale Ele bate firme, quase bota lá dentro Se posicionou, é ex... Chegada pelo meio, a opção vai fazer a dividida do goleiro Aí a chegada do Sobrino E ele bateu na área, tirou ali o tênis Acelerou, carregou, cortou Na hora da finalização Enfiou ali pela esquerda, o cruzamento Aí a chance, no toque de cabeça, olha o merda Encarou a marcação, balançou Bateu na entrada da área Ele bateu cruzado Ele foi Tocou pra trás A batida pro gol A bola sai do lado esquerdo Distância, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Campeito na cobra da centro-e-ferra Eu vou Fai Oh, I'll Fai